Cavaleiro, nesse vídeo direto e objetivo, eu vou te dar duas regras sobre camisa social, camisa de botão como essa que eu tô usando aqui e também, por exemplo, uma camisa branca, uma camisa social. Só que eu vou mostrar uma regra que eu criei pra mim, que eu nunca vi ninguém falar sobre ela, nem no Brasil, nem fora do Brasil, nem em livros de moda também, sobre essa regra. Na verdade, são duas regras que eu vou colocar aqui e deixando bem claro que é a regra que eu criei pra mim e que eu observei durante anos, homens considerados e elegantes no mundo, não só agora na atualidade, como no passado também. E eu coloquei aqui como título camisa social, mas é a camisa de botão normal. Normalmente eu uso uma camisa social com blazer ou então com terno, ou mesmo usar uma camisa social de uma forma mais casual, por exemplo, uma camisa branca como essa aqui, ou a que eu tô usando. Dá pra usar também com uma calça de sarja, até com uma bermuda social dá pra usar também. Não só em momentos mais formais, como também em momentos informais. Inclusive, essa regra eu aplico, por exemplo, não só pras camisas lisas, assim, de algodão, mas eu aplico também pra camisa xadrez, pra camisa de linho, pra camisa de flanela também. Desde que ela seja naquele corte social, aquele corte de botão que vai até embaixo, que você pode deixar a manga até o punho, ou então pode dobrar ela também. É a camisa social. E não importa se ela é estampada, se tem uma estampa floral, ou tem uma padronagem mais xadrez. Ela pode ser, inclusive, listrada também em listas verticais. Não importa, é o formato de camisa social. Inclusive, essas duas regras eu chamo de as minhas regras inegociáveis. Então vamos, finalmente, pra elas. A primeira regra é a seguinte. Camisa social, pra mim, ela não pode ter uma logo aqui do lado do peito. Sim, normalmente você já viu por aí muitas camisas sociais, de marcas até caras, que usam uma logo marca aqui e você pode ter certeza de uma coisa. Eu nunca vi um homem considerado elegante no passado, nem na atualidade, que usasse uma camisa social com uma logo marca aqui. Inclusive, as marcas mais caras do mundo, as consideradas mais elegantes, elas não colocam marca. Seja uma logo marca discreta, ou seja um símbolo, ou umas iniciais. Camisa social, de verdade, pra mim, não pode ter nada. De novo, pode ser uma camisa de estrada, pode ser uma camisa xadrez, pode ser uma camisa azul marim, como a minha aqui. Pode ser uma branca social, pode ser uma azul clara também. Ela, pra mim, não pode ter logo marca. Quer ver uma coisa? Vamos, por exemplo, ver. Eu desafio você mostrar alguma foto do James Bond, seja num terno, seja numa calça mais casual, ele com uma camisa social que tivesse alguma logo marca aqui. Você nunca vai ver. E talvez você deva estar pensando. Ah, Solon, mas eu tenho uma camisa social que fica ótima em mim, mas tem uma logo marca aqui, não precisa se desfazer. Eu não me desfaria. Agora, a partir de agora, eu procuraria não comprar esse tipo de camisa. Mas se você tem uma que gosta, fica bem, todo mundo te elogia quando você tá com ela, o caimento tá perfeito, a combinação com alguma peça que você estiver usando tá perfeita, vai usando. Você sabe que meu objetivo aqui não é incentivar o consumismo, é incentivar você ter roupas que valem a pena você ter pra anos. E, inclusive, uma coisa interessante, quando você vê um homem com uma camisa onde não mostra aonde ele comprou, que marca que é, seja ela uma marca cara ou uma marca barata, não importa. A pessoa vai olhar assim e vai falar, caramba, esse cara tá bem, camisa bonita que ele tem. Ah, ele comprou em tal lugar, porque eu tô vendo a marca ali. Aí, inclusive, já perde todo o mistério também. Então, o objetivo é alguém te ver com uma camisa bonita e falar assim, caramba, que camisa bonita. Onde será que ele comprou? Como é que ele consegue? Será que foi de alfaiate? Será que ele mandou fazer? Será que ele comprou lá fora? Será que ele comprou de uma marca muito cara no Brasil também? Não importa. Esse é o mistério, esse é o minimalismo da camisa que vai dar elegância pra ela. E não importa se ela for uma cor neutra, se for uma cor mais chamativa. Eu quero que fique bonita, que fique legal. Pode ser uma camisa de linho rosa. Eu tô cansado de mostrar dentro do meu Instagram vários looks com camisa de linho rosa também, que eu adoro. Camisa de linho verde. Então, não importa a cor. O que importa é que ela fique bem em você. Agora, vamos lá para a segunda regra. A segunda regra pra camisa social, pra mim, é a seguinte. Camisa social é fabricada num tipo de tecido só. Ou seja, por exemplo, eu tô com uma camisa social azul marinho. Então, você vê que toda ela é com o mesmo tecido. Não tem gola diferente, não tem aqui a parte de dentro com a gola de outra cor. Não tem punho diferente, nem quando você vira ele também. Nem nessa região aqui do lado de dentro dos botões. Por exemplo, numa branca aqui. Camisa social, pra mim, branca, é toda branca. Camisa azul marinho é desse jeito aqui. Então, o tecido que tá aqui vai tá na gola, vai tá por dentro também. Tudo que tiver aparente, ela tem que ser do mesmo tecido. Que isso que vai dar a elegância, o minimalismo da camisa também. Lembrando que ela pode ser uma camisa de linho, pode ser uma camisa de algodão, pode ser uma camisa de flanela, o que for. Desde que a construção seja uma construção de camisa social. Eu já deixei de usar, inclusive, várias camisas que eu tinha lá atrás, que tinham algum detalhe. E que, inclusive, quando o lado de dentro aqui, aí você vira, fica do lado de dentro de outra cor. Inclusive, teve uma época que se usava muito o punho da camisa por dentro de outra cor. Que aí, quando você dobrava ela, deixava um pedaço de fora aqui com a outra cor. Digamos que fosse uma camisa branca, mas o punho era azul. Aí você dobrava e ficava mostrando aqui a parte de dentro. Não, pra mim não. Camisa social tem que ser toda do mesmo tecido. Se é xadrez, ela é toda xadrez na construção dela. Se é de linho, é toda de linha na construção dela. Se é de uma cor, é toda da mesma cor. Se é de uma padronagem, é toda da mesma padronagem. Inclusive, se for, como eu disse, estampada, se tiver uma padronagem floral, ela é toda com o mesmo tecido de padronagem floral. Não tem salada de tecido para a camisa social. Como, por exemplo, poderia ter uma camisa polo. Camisa polo, camiseta, a gola da polo pode ser diferente, pode ser de outra cor. Aqui na manga também algum detalhe, mas camisa social não. Aí você pode estar pensando assim, ah Solão, você está sendo muito radical. Não é radicalismo, é a observação do que eu vejo. De homens, como eu disse, do passado e do presente também, que são considerados elegantes. Eu espero não ter passado aqui uma imagem tão radical assim. Mas se você concorda com o que eu falei, ou talvez discorde, deixe um comentário aqui agora. Eu sempre leio tudo e sempre, se eu estiver curtindo lá o seu comentário, pode ter certeza que foi eu que curti, não foi ninguém da minha equipe. Inclusive, deixa também, se você tem uma camisa social que você gosta muito, fale onde comprou, que aí você ajuda outros cavaleiros a lerem nos comentários. Onde podem procurar uma camisa social que fique legal, que fique no caimento perfeito, ou inclusive até pode mandar fazer uma numa camisaria, no alfaiate também. E aí você comente qual que você usou, qual camisaria, qual marca que você usou. E aí a gente faz dessa área de comentários, uma área que todo mundo se ajuda, vai lendo o que o outro vai falando ali e vai tirando dicas. Então é isso, no próximo vídeo vão ter mais dicas sinceras, as que pra mim eu chamo de inegociáveis, que você pode aplicar no seu dia a dia, para ser elegante, diferenciado, atemporal, sendo ao mesmo tempo clássico e moderno. Então com isso eu termino esse vídeo e eu te vejo no próximo. Um abraço, tchau.